Fala time, beleza? Meu nome é Xan Carbonal de Mello, eu sou de Balneário Camboriú, eu sou formado em Educação Física, trabalho com Personal Trainer e dou aula de CrossFit também. Estou muito feliz, é um prazer enorme de estar participando desse projeto da Academia Upro. Conta aí com a energia de vocês, sangue no olho pra gente destruir no treino de hoje. Vamos lá? Vamos lá? O treino de hoje vai ser na modalidade de Cross Training, nível avançado, certo? A gente vai fazer um aquecimento articular, depois o aquecimento... A nossa rotina principal do treino vai ter a duração de 15 minutos, beleza? Materiais que vocês vão precisar pro treino de hoje. Uma corda e um querobel. Poxa, Moutinho, não tenho querobel em casa, o que eu faço? Pode usar um dumbbell, aquele halter de academia, ou uma mochila que tenha alça pra que você consiga apoiar a mochila nessa posição aqui, beleza? Vamos começar lá? Então a gente vai só dando uma soltada por enquanto, pode balançar os braços. Pra cima e pra baixo. Então lembrando que essa aula, gira os braços pra trás, é pro nível avançado, é um treino um pouco mais pegado, beleza? Gira os braços pra frente. Vai lá na metade do seu agachamento e joga as pernas pra fora. Aí, eu vou lá na posição de prancha agora. Coloca o pé lá do lado da mão, força o quadril contra o chão. Vai fazer seis movimentos pra cada lado. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, nove. Aí, beleza. Já vai começar o nosso aquecimento, certo? Vai fazer três rounds, cinco push-ups, dog-down, vinte shoulder taps, vinte toques no ombro, desce pra cada lado, e cinco meio burps. Vamos começar lá? Cinco push-ups, dog-down. Encosta o peito no chão, encaixa a cabeça entre os ombros. Dois, três, quatro, cinco. Vinte toques no ombro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, vatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Cinco meio burps agora. Vai colocar a mão no chão, perna pra trás, põe o pé. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais dois rounds. Uma, dois, três, quatro, cinco. Vinte toques pra cada lado. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Cinco meio burps. Uma, dois, três, quatro. Cinco. Última sequência. Uma, dois, três, quatro, cinco. Vinte toques pra cada lado. Dois, quatro, seis, oito. Doze, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Cinco meio burps. Uma, duas, três, quatro. Cinco. Aproveita aí o tempinho, toma uma água. Já ajeite seu material, pausa o vídeo aí, organiza suas coisas. Vamos pro treino lá, beleza? Como eu disse, vai ser um emão de quinze minutos. Eu vou usar o timer aqui do celular, vou controlar o tempo, beleza? Se você tiver um timer aí no seu celular, pode usar ele sincronizando o treino pra ficar melhor, tá? Então, um emão de quinze minutos. Lembrando lá o emão, eu tenho uma tarefa pra ser realizada dentro desse minuto. O minuto apitou, aí a gente troca de tarefa, certo? No primeiro minuto, seis thrusters pra cada braço. Vou pegar o pezinho, o pezinho vai tá lá no ombro, vai agachar, empurrar o peso pra cima da cabeça. Agachou, empurrou. Seis movimentos pra cada lado. No segundo minuto, máximo de abdominal remador. Vou deitar lá no chão, abraço a perna, estica o corpo novamente. No nosso terceiro minuto, são quinze agachamentos com salto. Agachamento mais profundo que vocês conseguirem. Saltou, agachou, saltou. Quinze movimentos. No quarto minuto, máximo de saltos duplos de corda, pra quem consegue fazer o salto duplo. Se quem não consegue, faz o salto simples. Coach Jean, não tenho corda em casa, faz o polichinelo lateral normal, beleza? No quinto minuto, a gente vai fazer dez burps over o querubel, ou se você tá com a mochila em casa, saltando pela mochila. Lembrando burp, o peito vai tocar no chão, vai saltar por cima do peso. Peito toca no chão, salta por cima do peso, beleza? Então, irmãozinho, de quinze minutos, deixa a sua água aí do lado pra você ir tomando durante o treino, certo? Vamos começar lá, então agora, sair no olho pra destruir no treino lá, beleza? Dez segundos, time. Três, dois, um, foi. Pesinho lá no ombro, agachou e empurrou. Dois, três, quatro, cinco, seis. Troca o lado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Trinta segundos de intervalo, abdominal agora, o minuto é cheio. Então vai devagar, pra fazer o minuto inteiro sem parar. Mais quinze segundos, já prepara lá. Dez segundos. Três, dois, um, foi. Minuto cheio agora, Tibê. Do início ao final sem parar. Vai direto agora. O importante é manter a intensidade lá no alto. Metade do tempo já foi. Boa! Bora, time. Dez segundos. Dez segundos. Já começa a levantar. Já se prepara pro agachamento com salto. Três, dois, um, foi. Agachou, saltou. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 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 quinze. Trinta segundos de intervalo, quarenta na verdade. Respira, toma uma água. Próximo minuto. Minuto cheio também. A gente vai pra corda. Travamos o seu salto duplo. Passa pro salto simples, não tem problema. Travamos o salto simples. Vai pro polichinelo. Então, o importante agora é não parar nesse minuto. Dez segundos. Três, dois, um, foi. Errou, já volta antes que der. Tenta não ficar parado nesse minuto. Travamos o salto duplo. Vai pro salto simples. Travamos o salto simples. Faz trinta segundos. Vem pro polichinelo. Tenta não ficar parado nesse minuto. Tenta não ficar parado nesse minuto. Tenta não ficar parado nesse minuto. Mais dez segundos. E ajeita o peso. Se prepara pro burpe. Três, dois, um, foi. Uma, duas, três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, metade do tempo. Time, se prepara pra voltar pro trânsito. Prepara lá, dez segundos. Três, dois, três, dois, um, foi. Peso no ombro. Empurra. Dois, três, quatro, cinco, seis. Trá pra lá. Uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis. Trinta segundos, time. Se prepara pra ir pro abdominal. Minuto cheio, sem parar. Dez segundos. Dez segundos. Prepara lá. Três, dois, um, foi. Devagar, mas sem parar nesse minuto. Trinta segundos. Trinta segundos, time. Vamos lá. O pior já ficou pra trás. Bora. Bora, time. Sem parar. Dez segundos. Levanta lá, se prepara pra agachamento com sal. Três, dois, um, foi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Boa. O pior já foi, já passamos da metade. Se prepara pra corda. Trinta segundos, time. Toma água. Toma água, respira e se prepara. Dez segundos. Lembra que o minuto é cheio agora. Trinta segundos. Um, dois, três, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se prepara. Vamos lá. Errou. Já volta. Tenta não ficar muito tempo parado. Acidentes acontecem, né? O importante é não parar Você que está com a sua corda inteira ainda Continua fazendo salto de corda, beleza? Eu acompanho vocês aqui no Polichinelo Mais 30 segundos, Chine Não para, vamos lá, vamos lá 10 segundos Já se prepara para o burpee, bora 3, 2, 1, foi Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Último round, galera Inspira lá, 20 segundos Se prepara O melhor round de todos agora é o último Dez segundos Três Dois Um Bora, vem comigo, me acompanha Peso no ombro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Troca o lado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Trinta segundos de intervalo, galera É o último abdominal agora, hein É o último Quinze Quinze segundos, galera Quinze segundos Prepara Dez segundos Três Dois Um Vem comigo, bora Devagar E até o final É o último abdominal Se esforça pra não parar nesse minuto Bora Vamos, time Tá acabando já Agora é só descida Já passei um da metade, galera Bora Vamos Dez segundos, time Já se prepara Provejamento com salto Bora Os últimos quinze Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Faltam cinco Um Dois Três Quatro Cinco Boa, galera Mais duas estações só Quarenta segundos de intervalo ainda Respira bem A última é a corda, hein Sem parar nessa corda Eu vou no polichinelo Vocês me acompanham na corda, beleza Faltam vinte segundos É a última corda Capricha nessa corda Quinze Dez segundos, time Três Dois Um Bora Vai na corda aí Que eu vou no polichinelo Minuto cheio Lembra que o minuto é cheio Sem parar Bora, galera É a última corda É a última Aí vai faltar só os burps Aí É fácil Trinta segundos, galera Bora, time Bora Tá acabando Dez segundos Último burps Últimos dez Bora Três Dois Um Foi, vamos Me acompanha Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Dez Sete Oito Nove Dez Bora Bora, galera Seguindo Acabou Bora, bora, bora Não para Não para Até acabar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quinze segundos Quinze segundos Continua Vai até o final Três Dois Um Aí, galera Fechou Muito bom Salve de palmas Para vocês Estou Pingando aqui Espero que vocês também Estejam pingando aí Beleza Valeu pela companhia Vamos aproveitar agora Para dar uma abaixada No coração Dar uma alongadinha Pode deitar aí no chão mesmo Onde você está Puxa a perna lá no peito Respira bem fundo Respira fundo E solta o ar bem devagar Troca o lado Aí, juntou as duas pernas Deixa a perna cair para o lado Respira fundo Respira fundo Troca o lado Aí vai virar de barriga para baixo Agora Vai ir ao alto o teto Deixa o braço lá na frente Senta lá no calcanhar Aí, turma Fechou Uma salva de palmas Para vocês Espero que vocês tenham gostado Da aula Obrigado pela presença Por estar Destruindo aí No treino comigo Para quem gostou da aula Meu Instagram Está na descrição Coach Chan Melo Chan se escreve S E A N Diferente Eu sei Então, irmão Quem gostou da aula Trabalha com o CrossFit Se você gostou Quer mais dicas Se você quer tirar dúvida Lá tem bastante conteúdo Sobre LPO Sobre movimento ginástico Então, se quiser dar uma Procurada Pode ir lá Que é lá no lugar Beleza? Aproveitem a plataforma Aí da YouPro Tem diversas modalidades Para diversos níveis Então, se você treina avançado Aqui no CrossTraining Vai lá fazer uma aula de corrida Uma aula de HIIT Tem aula de iniciante Para você experimentar a modalidade É super importante Que vocês treinem todos os dias E é super importante Que vocês troquem a modalidade Experimentem coisas novas Para dar uma refrescada Naquela sua sensação De fazer algo diferente Beleza? Aproveitem Tem muito conteúdo Aí na plataforma Para vocês É tudo isso Feito para vocês Poderem ficar em casa Treinar com conforto E ter um treino de qualidade Valeu? Falou? Me segue lá no Instagram E é nóis Valeu? Valeu? Vou colocar vocês